E o mercado de esportes vem crescendo com muito vigor nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo. E um dos jogos mais populares da atualidade, o League of Legends, chega a picos diários de 8 milhões de usuários jogando simultaneamente ao redor do planeta. Esse é o tema de mais uma matéria do nosso quadro Gazeta Games. Confere aí. Os esportes são um fenômeno mundial. Dá para notar pelos números expressivos. Só no ano de 2018, o mercado movimentou cerca de 1 bilhão de dólares. E no Brasil, o público já alcança 20 milhões de pessoas. Com certeza, essa modalidade veio para ficar. Em 2011, no League of Legends, não existia muita coisa ainda. O servidor nem vinha para o Brasil. O jogo não existia aqui no Brasil. Nós jogávamos internacionalmente. Em 2012, veio o primeiro campeonato presencial para cá. Em 2013, primeiro campeonato presencial grande, com 2.500 pessoas. Em 2015, a gente já estava jogando no Allianz Parque para 12 mil pessoas. E para entender melhor como tornar a diversão dos esportes eletrônicos em uma profissão, conversamos com o pessoal da PEN, uma das equipes mais tradicionais do país. Você baixa o jogo. O jogo é gratuito. Então, não tem essa barreira de precisar pagar para jogar, não. Não tem nada disso. Basta baixar, jogar e ser bom. Se você conseguir cumprir esses requisitos e quiser se profissionalizar, o caminho é claro. É só jogar as partidas arrancadas. Outro aspecto importante é a preparação dessa galera, físico e mental. O nível de profissionalismo e de dedicação dos jogadores é tão alto quanto o de um atleta convencional. Dentro dos esportes, é uma obrigação a atividade física. Afinal das contas, eles são atletas, apesar de muita gente não achar isso. Ficar sentado numa cadeira durante seis horas numa partida não é para qualquer um. Você tem uma rotina puxada, você tem uma rotina com psicólogos, porque é importante, porque é um jogo em equipe, então tem que ter um mental muito estável, tem sempre a pressão e a cobrança da torcida, do time, de si mesmo, porque é um jogo em alto nível.